Boa, dá licença aqui, dá licença aqui nas ideias, mas aí, tá saindo fora aí, Firmeza? Só boa, meu mano. Cês viram o Gon por aí, mano? Dá um salve nele. Tá ali trocando ideia com o Léo, chega. Ô, demorou, firmou então, até a próxima, é rápido. Firmeza Gon, vim dar um salve, meu mano, vou me jogar. Pra minha noite já deu o que tinha que dar. Amanhã quero acordar cedo, disposto e pá, cê tá ligado. Várias responsas pra agilizar. Boa, também tô na fita, vou pegar mais uma lata e nó já parte. Suave, o bar tá sem fila, vou trombar rápido e dá um salve. Aliás, cê vai do quê? Vou passar pelo Santa Pé, se cê quiser, leva o cê. Demorou, ia chamar na canela, mas a carona é bem-vinda, tamo bem longe da quebra. Eu tô meio chapado, a pé ia demorar, mas e aí, meu truta, cê tá pampa pra pilotar? A pampa sempre, cê tá ligado, bebi pra caralho, mas vamo aí, tô acostumado. Sou criado e são carnes, as ruas já me conhecem. Só pegar aquele lanchão, podemos parar no jefe. Fecho fechando, hein? A larica tá braba, eu tô na baixa, mas nessas horas o VR salva. Vixe, por aqui também tá outro, mas é isso. Ou nóis curte, ou abraça o sufoco. Caramba, que viagem, acho que eu vi os homens ali. Deu impressão que viram nóis e começaram a seguir. Ligaram até o giroflex, tão vindo na bota. Moiô moiano, acho que chegou a nossa hora. Cê é louco, documento atrasado, farol queimado, embriagado. Eu não vou parar não, tá moiado, tá moiado. Vou quebrar ponte mesmo na contramão. Sem pensar, vai passar, logo nóis tá firmão. Então acelera essa porra, meu parça, vamo dar fuga. Cê é monstro no volante, dispi está viatura. Tô devendo pensão, Serasa e no SPC. Porra, meu mano, que pancada sinistra. E que preju do caralho, capotamo na pista. Com certeza, que é PT no bolinha, mas tamo em pé. Isso que importa, depois nós ver essas fitas. Deve ter sido alguma guia, eu não me lembro muito bem. Mas pensou, cê atropela alguém? Tem que parar de testar fé, né? Dirigir bebê, pagar de louco sem fim. A vida é uma só, né mano? Mas pelo menos não se machucamos. Só o carro, mano. Mas e aí, cê tá bem? Não sei, irmão. Tô me sentindo diferente. Meio anestesiado, com o corpo dormente. Tem uma voz na minha cabeça, falando sem parar. Parece até dar minha coroa, rezando pra eu chegar. Já até imagina as orelhadas quando eu chegar em casa. Na razão, ramelamos. Mas vou dar um 10 na cachaça, pra dar rombo nos planos. Corpo tá frio, mó sede, tudo esquisito também. Aperto no peito, parece a perda de alguém. Aí, gom. Olha aquela luz ali vindo, se liga. Caralho, lincão. Será que é as polícia ou outra fita? QAP, QAP, Copom. Código 4. Dois suspeitos aderiram fuga pela marginal. Os mesmos estão presos na ferragem. Possível óbito. Solicito o resgate. Oque, poupou. Oque, poupou.